Atenção, esta é uma produção independente. Se você é o tipo de noob que usa esse tipo de arma e dessa forma, você é um idiota. Seus problemas acabaram. Chegou a revolucionária Type 95 modelo FBP. Somente a Type 95 FBP vai trazer uma nova experiência no seu gameplay. Você conseguirá mais amigos, ganhará elogios. Todos lembrarão de você na hora de qualificar. A Type 95 FBP vem com acessórios. Red Dot, Granadeira, Hat Fit Sensor, Rapid Fire e tudo mais que vai fazer os seus inimigos ficarem loucos de invédia. Você vai se sentir um pró com o modelo Type 95 FBP. Se você ligar nos próximos 5 minutos, não importa se é de madrugada, não importa se é durante o dia, não importa nada, nos próximos 5 minutos alguém vai atender. Você receberá não uma, mas duas FM G9 no modelo Akimbo. Você ainda recebe inteiramente grátis esses lindos adesivos. Este é mais um produto Nub Shop. Nub Shop, facilitando a sua vida para dificultar a dos outros. Nub Shop, facilitando a sua vida para dificultar a dos outros.